Você tem um gosto de mel Que a gente se entende e volta logo, fica tudo bem Será que agora vai durar? Tomara adeus, que a gente fique junto dessa vez Tomara adeus, que nada nos separe dessa vez Tomara adeus, amor é só contigo, namorar, casar, ter filhos dessa vez Tomara adeus, tomara adeus, que a gente fique junto dessa vez Tomara adeus, que nada nos separe dessa vez Tomara adeus, amor é só contigo, namorar, casar, ter filhos dessa vez Tomara adeus Você tem um gosto de mel É delicado, feito a flor, é tão perfeita pro amor Você me leva ao céu Tem um olhar da sedução que dominou o meu coração E toda vez que a gente briga, você chora, eu vou correndo te encontrar Ai, 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 ai E a gente se entende e volta logo, fica tudo bem Será que agora vai durar? Tomara adeus, que a gente fique junto dessa vez Tomara adeus, que nada nos separe dessa vez Tomara adeus, amor é só contigo, namorar, casar, ter filhos dessa vez Tomara adeus, tomara adeus, que a gente fique junto dessa vez Tomara adeus, que nada nos separe dessa vez Tomara adeus, amor é só contigo, namorar, casar, ter filhos dessa vez Tomara adeus Tomara adeus, que a gente fique junto dessa vez Tomara adeus, que nada nos separe dessa vez Tomara adeus, amor é só contigo, namorar, casar, ter filhos dessa vez Tomara adeus, que nada nos separe dessa vez Tomara adeus, que nada nos separe dessa vez Você tem gosto de mel É delicado e feito, a flor é tão perfeita Pra amor Você me leva ao céu Tem um olhar da sedução Que domina meu coração E toda vez que a gente briga Você chora, eu vou correndo te encontrar Ai, 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 ai Que a gente se entende e volta só Tá louco, fica tudo bem Será que agora vai durar Tomar adeus, que a gente fique junto Dessa vez, tomar adeus Que nada nos separe Dessa vez, tomar adeus Amor é só contigo Namorar, casar, ter filhos Dessa vez, tomar adeus Tomar adeus, que a gente fique junto Dessa vez, tomar adeus Que nada nos separe Dessa vez, tomar adeus Amor é só contigo Namorar, casar, ter filhos Dessa vez, tomar adeus Você tem gosto de mel É delicado, feito a flor É tão perfeita pro amor Você me leva ao céu Tem o olhar da sedução Que dominou o meu coração E toda vez que a gente briga Você chora, eu vou correndo te encontrar Ai, 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 ai E a gente se entende Volta logo, fica tudo bem Será que agora vai durar Tomar adeus, que a gente fique junto Dessa vez, tomar adeus Que nada nos separe Dessa vez, tomar adeus Amor é só contigo Amor é só contigo Namorar, casar, ter filhos Dessa vez Tomar adeus Tomar adeus Que a gente fique junto Dessa vez Tomar adeus Que nada nos separe Dessa vez Tomar adeus Tomar adeus